O Grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos a apresentador de televisão e reportagens com a formadora de excelência Sofia Bucco a partir de 15 de junho e mais curso de operador de câmera, drone, edição de vídeo e produção de TV. Inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas, pacote com direito a refeição diária. Telefones 932-53-9805 e 995-42-74-71 Estamos localizados no Morro Bento, junto à Metropolitana. Atenção! Estágio garantido para os melhores formandos. TV Belas, feito com amor para a sua casa.